Bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados. Havendo o coro regimental, damos início à reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Vamos à pauta da reunião. Nós temos o projeto de lei que é o 0373.5-2021, que é o PPA, que já vamos daqui a pouco fazer a leitura, e o 374.5-2021, que é o que estima a receita e fixa a desfeita do Estado. Já está em nosso poder o projeto de lei 0373.5-2021. Nós fizemos a leitura do relatório conclusivo na reunião ordinária passada e concedemos vista coletiva para todos os senhores deputados. Então vamos colocar em discussão o relatório conclusivo do PL 0373.5-2021 do Governo do Estado, que altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o Quadriano de 2020-2023, aprovado pela Lei nº 17.874 de 2019. Em discussão, deputado Silvio Devec, com a palavra. Deputado Marcos Vieira, demais deputados, deputada, deputadas, melhor. O excelente está falando do plurianual? Plurianual. Aqui é o primeiro. Ok. Diante do que foi concedido vista, senhor presidente, eu observei que no plurianual não consta os investimentos possíveis até o ano 2023. eu acredito que foi um esquecimento no que diz respeito à rodovia 418, que vai de São Bento, desculpa, de Joinville a São Bento do Sul. O que acontece, senhor presidente, e mais deputados? Foi colocado o trecho de São Bento até a divisa com o Rio Negrinho, ou seja, no bairro Lençol, num trecho de aproximadamente 7 quilômetros, inclusive a duplicação desse trecho. E o Estado está fazendo o levantamento de São Bento do Sul a Joinville para também implementar o projeto futuro, ou seja, faz o levantamento, depois faz o projeto, depois é que vem a obra. Portanto, ficou fora e, claro, que até pode ser consertado posteriormente. Mas, conversando com o secretário da Fazenda, ele também achou por bem se nós pudéssemos incluir, porque nós não estamos determinando os valores, mas estamos colocando no plurianual. Portanto, é importante. Importante por N razões. Aquele trecho lá, ainda na semana passada, nós tivemos aqui vários deputados se manifestando, inclusive, até com uma certa crítica ao governo do Estado, ao governador, foram nada menos que três óbitos em apenas um dia, que foi na segunda-feira. Uma rodovia que é perigosa, obviamente, que tem problemas de imprudência, isso é visto, é diário, mas, ao mesmo tempo, ela precisa e necessita precisa de uma revitalização, precisa de sinalização, precisa de uma melhoria de faixas adicionais. E não é, quando nós falamos na rodovia SC418, muitos falam da Serra da Dona Francisca. Não é apenas a Serra da Dona Francisca, é todo trecho que é perigoso e o movimento é intenso, uma média de 20 mil veículos diários. Portanto, eu peço o Vênia, Vossas Excelências, para acrescentar o meu voto vista, incluindo no plurianual, não no orçamento, mas no plurianual, para contemplarmos aquela rodovia que eu penso e acredito ser da maior relevância, não só para nós, mas para todos os catarinenses. Vossa Excelência apresenta um voto vista ao PL 0373.5A 2021, acrescentando unicamente essa situação. Exatamente, exatamente. Exatamente, exclusivamente. Não estou mexendo no orçamento, não estou fazendo nenhuma alteração. E tem voto vista do orçamento ou não? Vossa Excelência? Não, só no plurianual. Ok. Deputado Silvio, não tem qualquer problema, nós abrimos mão do nosso relatório e acatar o voto vista de Vossa Excelência. Havendo o de acordo dos demais deputados da Comissão de Finanças e Deputação, não vejo qualquer problema. Deputada Marlene, Vossa Excelência concorda? Deputada Luciane? Deputado Coronel Marcelinho? Deputado Gerro? Deputado Bruno? Também concordo. Então, eu abro mão do relatório conclusivo e adoto o voto vista do deputado Silvio Drevick. Coloco em discussão o relatório e voto do deputado Silvio Drevick ao PL. Voto vista ao PL 0373.5A 2021. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concordo com o qual permanece como se encontra aprovado o voto vista do deputado Silvio Drevick. Senhor deputado, vamos ao projeto de lei 0374.6A 2021 de origem do Governo do Estado, que estima a recente fixa despesa do Estado para o exercício financeiro de 2022. Da mesma forma, foi lido o relatório conclusivo e concedido vistas coletivas a vossas excelências. A vossa excelência. Não recebi nenhum voto vista. Não havendo voto visto, coloco em discussão o relatório e voto deste relator ao PL 0374.6A 2021. Em votação. Senhor presidente. Pela ordem do deputado Silvio Drevick. Obrigado, senhor presidente. Apenas para, a título de informação, de que eu não tenho bem exato, mas nós temos, todos os anos, uma situação em que temos os benefícios e temos a renúncia fiscal. E que chama a atenção, não de hoje, e também não estou falando apenas do atual governo, mas há uma certa preocupação nessa concessão, não tanto nos benefícios, porque o benefício acaba colaborando, na maioria dos casos, no desenvolvimento, na geração de emprego, na agregação de renda. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se a vossa excelência tem esses números, o quanto somado de renúncia e quanto nós temos de concessão de benefícios hoje no Estado de Santa Catarina. Na verdade, veio um total de cerca de 14 bilhões de reais de renúncia e benefícios fiscais juntos. Não há como aqui, no orçamento, nós efetuamos esse detalhe. Não tem separação? O total é 14 bilhões? O total é 14 bilhões. Houve um aumento considerável. Ok. Obrigado, senhor presidente. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto ao PL 0374.6, barra 2021. Senhor deputado, concorre, permaneça como se encontra, aprovado. Senhores deputados, tenho aqui em mãos o projeto de lei 0247.0, barra 2021, que altera o artigo 9º da lei 18.049, 2020, que autoriza a doação de imóveis no município de Bom Jardim da Serra. Nós votamos esse projeto de lei, no ano passado, para adotar aquele espaço do alto da Serra do Rio do Rastro de uma infraestrutura necessária para atrair turistas. Todo o terreno foi doado para a Santur, e agora há uma modificação na lei, dando condições para a Santur, de vez por todas, fazer a gestão do referido patrimônio. Eu olhei toda a documentação e não vejo o ópice na sua regular tramitação. E o meu voto é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, não havendo que aqueles que terem votação, os senhores deputados concorrem, mas quando se encontra, aprovado. Também, por último, em mãos eu tenho o projeto de lei, o 0357.5, barra 2021, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Fundo Social, incorpora os fundos estaduais, que mencionam e estabelecem outras providências. Basicamente, senhores deputados, eu vou ler aqui o que trata o fundo. Na verdade, nós temos vários fundos em Santa Catarina e muitos desses fundos, os conselhos, eles são deliberativos, em gestão das secretarias. Então, normalmente os conselhos têm que ser conselhos consultivos e não deliberativos. Então, a proposta do governo é centralizar todos esses conselhos na Secretaria da Fazenda para que possa dar agilidade à realização de obras ou prática de ações do governo. Outra situação que consta aqui e que causou preocupação aos senhores deputados, inclusive tem uma emenda do deputado Bruno Souza, é quanto à participação de 2,5% de toda a cadeia produtiva para o Fundo Social, quem tem TTD, ou seja, quem tem benefício fiscal. Na verdade, está uniformizando em Santa Catarina. O produtor rural, o agronegócio, seja ele o pequeno ou o grande, quando tem o TTD, ele já contribui 4% do TTD para o fundo rural. Então, isso já está institucionalizado. O crédito de ICMS, o crédito internacional, em razão de exportação, em que as empresas têm o direito ao crédito de ICMS, e quando é também deferido, o Estado retém 5%. E desse fundo, as contribuições serão 2,5% para o Fundo Social. Qual é a alegação principal do governo do Estado? Parte desse dinheiro vai servir para a recuperação de estradas e outras ações sociais para o governo do Estado. Os fundos sociais também está sendo feita outra modificação no outro projeto de lei, tratando do ICMS da Celeste, que nós votamos aqui há dois anos atrás, de forma genérica. E como o Santa Catarina pode passar por um período de escassez de energia, está no outro projeto fazer modificação daquele artigo para que o ICMS, parte do ICMS da Celeste, seja direcionado para a implantação de linhas e subestações de outros equipamentos. Então, basicamente, o Fundo Social trata dessa situação. E o meu voto é pela aprovação da matéria, na forma original, e rejeitando a emenda do deputado Bruno Souza, que deu entrada no dia de ontem. Então, esse é o meu voto. Pela hora, deputada Luciana Carminati. Está ligado? Ah, ok. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados e deputada. Eu solicito vista em gabinete, porque tem algumas questões aqui em relação à criação desse fundo que eu gostaria de analisar melhor. Concedo, então, vista coletiva a todos os senhores deputados. Coletiva. Nós, na terça-feira que vem, também nós vamos convocar uma outra reunião extraordinária para acelerarmos. Então, vamos votar o PL 0357.5-2021 na terça-feira que vem, na nossa reunião extraordinária. Vista coletiva a todos os senhores deputados. No mesmo horário, 10 horas da manhã. Deputado Bruno Souza, a vossa excelência com a palavra. Senhor presidente, eu devolvo só, sem manifestação, às vistas pedidas do PL 394.0-2021, que trata, que altera a Lei nº 16.157, de 2013. Apenas vou devolver, sem manifestação. Senhoras deputadas, senhores deputados. Sim, vou... E também... Calma, deputado. Senhor deputado. E também devolvo, sem manifestação, o projeto 358.6-2021. Perfeito. Vamos ao primeiro, ao 0394.0-2021, da Autoria do Governo Estadual, que altera a Lei nº 16.157, de 2013, e que dispõe sobre as normas e os requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra o incêndio e pânico, estabelece outras providências. O deputado... O deputado coronel Mousselinho foi o relator da matéria, e ele optou pela aprovação. No entanto, houve solicitação de vista, deputado Bruno, deputado coronel Sargento Lima. Deputado Bruno faz a devolução, sem manifestação. Como se manifesta, deputado Sargento Lima? Também faz a devolução, sem manifestação. Coloco em discussão o relatório de voto, deputado coronel Mousselinho, que é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhor deputado, se concorda, permaneça como se encontre. Aprovado. Deputado Bruno Souza, também faz a devolução do projeto de lei 0358.6-2021, também de Autoria do Governo do Estado, que institui benefício assistencial de caráter financeiro nos casos de gestação múltipla, estabelece outras providências. O relator é o deputado Júlio Garcia, e sua excelência ao emitir o seu relatório de voto o fez pela aprovação da matéria, com as emendas supressivas e modificativas em anexo. O deputado Bruno solicitou vistas e faz a devolução sem manifestação. Não há outro deputado que solicitou vistas, portanto está para discussão. Em discussão, o relatório de voto é o PL 0358.6-2021, não havendo o que queira discutir, em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Presidente, além da devolução que já foi feita, já foi votada, já do 394.0, dos bombeiros ali, que já foi feita a devolução, ainda tem o 145.6 da deputada Ada Farac de Luca, que institui o símbolo emergencial financeiro destinado a atender as mulheres que estão asseguradas pelas medidas protetivas e que são vítimas de violência doméstica durante o período de calamidade pública do Estado de Santa Catarina, ocasionando função da pandemia Covid-19 do Estado de Santa Catarina. Também faça devolução sem manifestação. Deputado Sargento Lima faz devolução sem manifestação. Também tem vice-deputado Marcos Vieira, que também faz devolução sem manifestação. A deputada Ana Campanho, ela havia solicitado vistas, mas agora está o coronel Mussolini. Então, as vistas da deputada Ana Campanho, ela fica prejudicada. Então, não havendo mais deputados fazendo devolução do voto vista, coloco em discussão o relatório e voto da deputada Luciana Caminata, que é pela aprovação do projeto de lei 0145.6 barra 2020 da autoria da eminente deputada Ada de Luca. Em discussão. Deputado Bruno Sousa, com a palavra. Calma. Eu voto, meu voto será contrário por uma questão. Não há, procurei no projeto, é um projeto de origem parlamentar, e no projeto não há nenhuma fonte de custeio e nem estimativa alguma de impactação financeira. Então, no âmbito dessa comissão, na minha opinião, não há como votar favorável. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, e coloco em votação o relatório e voto da deputada Luciana Caminata, que é pela aprovação do PL 0145.6 barra 2020. Senhores deputados, concordo, permaneço como se encontra aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Bruno Sousa. E também sargento Lima. Deputado Silvio Drevich. Sim, senhor presidente, trago para relatar o projeto de lei número 0011.4, 2021, que altera a lei complementar 422, 2008, que institui o programa de habitação popular Nova Casa, cria o Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Se vossas excelências me permitirem, eu vou dispensar a leitura do relatório e vou direto ao voto. O projeto de lei tem como propósito adequar as disposições da lei complementar 422, 2008, que institui o programa de habitação popular Nova Casa e criou o Fundo de Habitação Popular, o FUNDAB, a nova realidade da estrutura administrativa estadual, com a extinção da Coab da Lei 17.220, 2017, e reforma administrativa consubstanciada na Lei 741, 2019. No âmbito da Comissão de Finanças, a proposição deve considerar que preceitua o inciso 2º, artigo 144 da LESC, do RIA LESC, melhor, da adequação e a compatibilidade orçamentária financeira da matéria, uma vez que a proposta em exame cuida das adequações legais que alteram as diretrizes, a vinculação funcional e a forma de operacionalização do programa de habitação popular Nova Casa, não se verifica impacto financeiro nas alterações projetadas. Na mesma linha, julgo que a emenda substitutiva global 44-48 dos autos eletrônicos, cuja finalidade, segundo a severo relator da Comissão de Constituição e Justiça, é a de aprimorar o texto da proposição para definir objetivos com viés social do programa, bem como assegurar maior representatividade aos organismos sociais para sua operacionalização. também não acarretará qualquer impacto financeiro ao FUNDAB, instrumento financeiro do referido programa Nova Casa. Sendo assim, senhor presidente e mais deputados, não vislumbro nenhum óbice, portanto, o meu voto é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global 44-48 dos autos eletrônicos. Esse é o meu voto, senhor presidente. É pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global constante às folhas 44-48 dos autos do PL0011.4-2021, de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei Complementar 422-2008, que instituiu o programa de habitação popular Nova Casa, cria o Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. O relatório é feito pelo deputado Silvio Drev, que é pela aprovação, como disse, em discussão. Presidente. Deputada Luciana Carminati. Solicito vista em gabinete. Vista em gabinete, deputada Luciana Carminati. Também fica automaticamente pautado para terça-feira da semana que vem. Deputada Marlene Fengler, por gentileza. Bom dia, senhor presidente, demais colegas, todos que nos acompanham. O projeto de lei que eu vou relatar é o 0034.0-2021, que foi remetido pelo Governador do Estado de Santa Catarina, por meio da mensagem 579, em 23 de dezembro de 2020, e que autoriza a concessão e a permissão do uso remunerado de espaços físicos, de imóveis, de órgãos da administração pública estadual direta, de autarquias e de fundações, e estabelece outras providências. Na exposição de motivos, o governo diz, a Secretaria de Estado da Administração, aliás, diz que se faz necessária a atualização da legislação estadual a respeito da concessão e da permissão do uso remunerado de imóveis do Estado, com a decorrente revogação do diploma legal vigente, a Lei 14.593, de 23 de dezembro de 2008, que autoriza a concessão do uso remunerado de espaços físicos de imóveis pertencentes ao Estado. Na CCJ, 16 de março deste ano, a proposição foi aprovada por unanimidade, na forma original, sendo posteriormente remetida a esse colegiado, e fui designada relatora. E passando ao exame da compatibilidade financeira, que é o que nos compete, financeira e orçamentária, da proposição inerente a essa comissão, bem como o mérito da proposição, segue o meu relatório. Sobre a ótica das finanças públicas, eu verifico que a proposição em tela não prevê criação de despesa, despontam somente sobre a atualização da legislação concernente ao procedimento de concessão e uso de imóveis em convergência à legislação federal vigente. Ainda noto que a Secretaria de Estado da Fazenda manifestou-se de forma favorável ao projeto de lei em tela, alicerçado também na comunicação interna 204-2020 da Diretoria do Tesouro Estadual e na comunicação interna 070-2020 da Gerência de Contabilidade Pública, acolhida pelo Diretor de Contabilidade e Informações Fiscais. Em sentido assemelhado, também a Secretaria da Administração e a Secretaria da Educação manifestaram-se favoravelmente à proposição em tela. Quanto ao mérito do projeto de lei em análise, entendo que a propositura atende, sim, ao interesse público, merecendo, portanto, prosperar nessa casa. Ante o exposto e com fundamento nos regimentais artigos 73, inciso 2 e 12 e 144, inciso 2, eu voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade e continuidade da tramitação do PL 034.0 2021, por entender que ele é compatível com as normas orçamentárias e no mérito, claro, em face ao interesse público, pela sua aprovação. É pela aprovação do parecer e voto da eminente deputada Marlene Fengler ao projeto de lei 034.0 2021 de autoria do Governo do Estado. É em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorda com a permanência como se encontra aprovado. Deputado Jerry. Seu presidente, senhoras e senhores deputados, eu tenho o projeto 0399.4 barra 2021 de autoria do Governo do Estado que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina e estabelece outras providências. Na exposição de motivos, o autor da matéria justifica que busca criar uma situação mais confortável para o atleta estudante e, principalmente nesse caso, uma contrapartida de interesse de seus responsáveis legais, eis que o bom desempenho esportivo, aliado aos bons resultados acadêmicos, significam certa parcela de segurança para todos os envolvidos. Vamos ao voto. Na competência dessa comissão quanto aos aspectos financeiros e orçamentários da proposição, a justificativa é que a execução dos investimentos previstos pelo programa correrá por conta do orçamento do Estado consignado na FESPORT. Na função 12, educação, quando se tratarem de atletas e estudantes regularmente matriculados no ensino fundamental, médio ou superior, e no caso de atletas sem vínculo estudantil, mas que fizerem jus à Bolsa Atleta prevista nesse projeto de lei, serão financiadas com recursos da função 27, desporto e lazer. Já em relação ao interesse público, a expectativa é atender até 1.022 atletas e para a terça de catarines. Dessa forma, voto pela aprovação do projeto de lei número 0.399.4, barra 2021, com as emendas aditivas apresentadas e aprovadas na CCJ. Senhoras e deputados, deputado Jerry Comper emite o relatório e voto que é pela aprovação do projeto de lei 0.399.4, barra 2021, em que é autor do governo do Estado, que institui a Bolsa Atleta de Santa Catarina, estabelece outras providências. O relatório e voto é pela aprovação da matéria, como disse, com as emendas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça. em discussão. Deputado Bruno, com a palavra. Deputado Bruno, com a palavra primeiro. Não, mas o Lima é maior, se ele quiser, eu lhe dou a prerrogativa. Senhor presidente, com todo o respeito ao meu amigo Jerry Comper, aqui eu tenho só uma leitura um pouco diferente, me preocupa um pouco no âmbito dessa comissão. Não vou nem fazer uma opinião em relação ao mérito aqui, mas o projeto ele não tem um prazo de vigência. Assim sendo, ele se caracteriza como uma despesa obrigatória de caráter continuado. Sendo assim, a LRF, ela exige avaliação orçamentária e financeira para os exercícios, os dois exercícios seguintes. E também, a compatibilidade da LDO e anexos com as metas fiscais e a definição de origem do recurso. E aqui, a Secretaria do Estado da Fazenda também não se manifestou nos autos. Então, eu só quero, eu vou votar contrário por conta desses aspectos. Deputado Sargento Lima, V. Exª com a palavra. Vistas em gabinete, o presidente. Vamos conceder vista coletivo a todos os senhores deputados, com compromisso de votarmos na terça-feira que vem na reunião extraordinária da Comissão de Finanças. Deputado Júlio Garcia, V. Exª com a palavra. Sr. Presidente, eu tenho para relatar a PEC de número 004-2021. Trata-se da distribuição do ICMS entre os municípios. Houve um amplo debate da matéria com os prefeitos municipais, numa audiência pública promovida por vossa excelência, no âmbito dessa capitania hereditária. E houve um entendimento consensual dos presentes com a seguinte proposta. O artigo 133 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação. inciso 1, 75% na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. Inciso 2, 15% em partes iguais entre todos os municípios do Estado. Inciso 3, 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos de acordo com o que dispuser a lei estadual. Essa é a proposta que foi consensada naquela audiência pública e o meu voto é no sentido de aprovar na forma dessa emenda substitutiva global, cujos dados acabei de ler, no sentido da aprovação, então, nessa forma. senhores deputados, senhores deputados, sua excelência, deputado Júlio Garcia, emite seu relatório e voto à proposta de emenda à Constituição de número 004.2 barra 2021 de autoria do governo do Estado que altera o artigo 133 da Constituição do Estado e estabelece outras providências. Vou completar um pouquinho ao falo do deputado Júlio Garcia. Na verdade, de todo o ICMS que é destinado aos municípios, 75% já está definido por lei federal, a lei complementar federal a 1.63. A 1.63, desculpe. Os outros 25% podem ser modificados ou redistribuídos por lei estadual. É exatamente sobre esse percentual de 25% que está se deliberando. Houve a emenda constitucional aprovada no ano passado, a 109, que determina fazer essa nova distribuição e cabe à Assembleia Legislativa fazer essa modificação. Houve, como todos sabem, a audiência pública convocada. Todos os 295 prefeitos foram convidados e quem participou ou presencial ou online teve a participação, teve a oportunidade de se manifestar, principalmente os presidentes das associações de municípios, também com a manifestação do presidente da FECAM. E aí o deputado Júlio acatou a proposta da FECAM. Então coloco em discussão o relatório e voto do deputado Júlio Garcia. Deputada Luciana Carminati, com a palavra. O Bruno, tanto faz. Deputado Luciana Carminati. Então eu acompanhei a discussão da Emenda Constitucional 108, que é a emenda que tratou do Fundo de Financiamento da Educação Básica. O debate que nós fizemos aqui neste plenarinho, o presidente era o deputado Júlio Garcia, nós trouxemos todas as comissões praticamente de educação das Assembleias Legislativas desse país. Na época ainda não estava aprovada a Emenda Constitucional 108 e a relatora da matéria era a deputada Dorinha do DEM do Tocantins. Ela nos ouviu muito e depois de um longo debate vários dos aspectos que nós levantamos foi acolhida. Em primeiro lugar, a complementação da União com relação ao Fundeb. Nós conseguimos ampliar gradativamente a participação da União que era de 18%. Em segundo lugar, retirou dos estados os inativos da educação. Santa Catarina, a partir deste ano, por conta dessa decisão, são 404 milhões a mais. Por isso, nós discutimos a carreira e defendíamos que só em função do novo Fundeb, do crescimento da receita e dos inativos, nós teríamos sim que investir na carreira. Em terceiro lugar, a sistemática de partilha, que é o debate que o deputado Júlio faz agora na sua relatoria. Mas, dentro desse debate da Emenda Constitucional 108, um dos pontos aprovados é os indicadores de qualidade. Então, esse 25%, que não é mais fixo com lei federal, ele passa a contar com indicadores de qualidade da educação. Bom, e aí, o que é indicador de qualidade? Para mim, pode ser uma coisa, para a Marlene, pode ser outra, pode ser igual ou não. Não. O que é indicador de qualidade é o Plano Nacional de Educação. Ele aponta quais são as metas e estratégias para a gente alcançar ao longo do cumprimento da década. Nós fizemos muitos debates, deputado Marcos. Eu integro, inclusive, um grupo de trabalho formado pelo Tribunal de Contas, o MP, a SED, a FECAM, e eu represento a Assembleia Legislativa junto com o Juliano, que é assessor economista da nossa bancada. ao longo desses debates, nós, inclusive, apresentamos um documento aqui, uma carta justificando os indicadores de qualidade. Eu quero só fazer essa menção aqui porque o debate não termina aqui nessa aprovação da PEC. Nós precisamos aprová-la neste ano, mas, posteriormente, lei complementar deve regulamentar. E eu quero reafirmar que, na lei complementar, que deve ser tratada a partir do ano que vem, nós temos que considerar indicadores de partida e de chegada. Quais são esses indicadores? Muito se discute sobre a melhoria da qualidade na educação. Para isso, precisa investimento. Isso está ligado com o ICMS, com os 25%. Mas os indicadores de partida é o que a gente tem hoje. Hoje, para medir qualidade, é a nota, alguns outros fatores mensuráveis. Mas, daqui a um tempo, não pode ser só isso, senão ele não é o indicador que incentiva a melhorar a educação. Então, a nossa defesa vai nessa linha. Na lei complementar, nós precisamos regulamentar para que os municípios que, de fato, têm uma política educacional de avanços, de qualidade social e educacional, também sejam recompensados. Senão, a gente acaba igualando, todo mundo recebe pelo número de alunos, mas a gente não é justo. com quem paga melhor, com quem tem gestão democrática que está no plano nacional de educação, com quem tem tecnologia, com quem tem formação de professores. Então, eu quero apenas fazer essa menção aqui, eu não vou pedir vista, porque eu entendo que, nesse momento, nós temos que aprovar, mas nós precisamos, na lei complementar, se debruçar sobre os indicadores de qualidade para o futuro, não só para o presente. É isso. Obrigada, presidente. Presidente. Deputado Bruno Sousa, com a palavra. Presidente, eu sou pessoa sobre a lei complementar, eu justamente fiz isso, propus aqui na casa uma lei complementar, justamente tratando desse tema. Então, com todo respeito ao deputado relator, eu gostaria de vistas para que eu possa só analisar a harmonização entre os dois e poder estudar um pouco melhor o conteúdo. Eu não sabia se a proposta que o relator traria seria a proposta da FECAM ou o texto original. Então, eu peço só essa vista para poder analisar. Vista em gabinete, deputado Bruno Sousa, com o compromisso de votarmos na terça-feira que vem na reunião ordinária da Comissão de Finanças. Deputado Sargento Lima, também, com o compromisso de votarmos na terça-feira da semana que vem. Continua com a palavra o deputado Júlio Garcia. Bom, não, presidente. Tenho para relatar o PL 451-2021, autorizo o Poder Executivo a formalizar aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas regidos pela 1298 da STN e do COAF, com base na Lei Federal 9.496, de 97, na medida provisória 2192-70, de 2001. O projeto ora em apreciação de autoria do Executivo visa obter autorização legislativa para formalizar o tema aditivo do contrato de refinanciamento das dívidas, conforme citado, firmado com a União e fundado da Lei Federal, também já citado, e na medida provisória, também já referida, para adoção das alterações introduzidas pela complementar 178, de 2001, não há o que discutir, é vantajoso para o Governo, a proposta de voto é no sentido de aprovar a matéria na forma como remetida pelo Poder Executivo. Relatório e voto ao PL 0451.2, barra 2021, em que é autor do Governo do Estado e o relator eminente, deputado Júlio Garcia, e sua excelência, faz o relatório e voto que é pela aprovação da matéria na forma original. Em discussão. Deputado Bruno, com a palavra. Presidente, na verdade, esse projeto tem mais de 350 páginas, então, eu não tenho aqui como dar e tenho minhas dúvidas se todos os deputados tiveram tempo para ler, porque realmente é um projeto muito extenso. E o problema é de nós votarmos essas matérias de forma assodada e que eu sempre me coloco contrário a essa forma de votação, de tramitação, cheguei ao final do ano, todo mundo quer passar tudo, o governo manda para cá um monte de coisa, e aí um projeto importante, isso aqui eu lamento, mas eu não consegui ler 350 páginas junto com todos os projetos. Então, eu não tenho como votar favorável a esse projeto, não porque eu seja contra o mérito, mas simplesmente porque, e eu duvido que nós todos tiveram tempo para analisar isso. Então, meu voto, eu vou me abster dessa votação, porque realmente acredito que o projeto deve ser realmente necessário, mas eu quero ler os projetos antes de votar e ninguém conseguiu ler isso. Senhor deputado, não havendo mais o que eu quero discutir em votação. Senhor deputado, concordo, mesmo como se encontra aprovado com abstenção do deputado Bruno. E voto contrário do deputado Sozinho Tulima. Quero aqui alertar vossas excelências que os projetos, todos eles foram acordados à sua tramitação com os líderes desta casa, inclusive o deputado Bruno presente aqui, mas entendo a sua manifestação. Agora, o senhor me citou, cabe uma justificativa. Não foram acordados, foram discutidos. eu não acordei com essa tramitação. Eu não dei o meu de acordo com essa tramitação. Eu sou líder, eu estava lá, eu não concordo, eu estava lá. Vou consultar o presidente Mauro de Nadal. Consulte. Se o deputado Mauro de Nadal confirmar que vossa excelência concordou com a tramitação do projeto, na terça-feira que vem eu vou fazer questão de fazer o registro. E eu farei o registro contrário. Contra, quando você tem. Senhor deputado, não havendo mais matéria deliberada, dou por encerrada a presente reunião. No entanto, mantendo convocada a reunião ordinária e andamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto